E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, hoje vamos jogar o desafio Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou e mandou mensagem no Twitter Tô zoado ainda, tô meio mal, mas tamo aqui pra gravar pra vocês O desafio da CRL, isso mesmo, não podia faltar né Ontem eu e o Deco ficamos jogando aqui o dia inteiro E já acordamos, já começamos a jogar novamente Estamos nesse momento 3 barra 0, por quê? Porque lá no canal do Deco, que vai tá aqui na descrição Nós fizemos as três primeiras partidas Deu muito bom, deu 3 barra 0 Agora a gente vai continuar aqui, jogar mais três partidas e vamos ver o que vai rolar galera Então, agora vou jogar com o Deco Nesse momento com a CRL, no desafio da CRL Vamos usar esse deck, esse deck que eu vou utilizar é o de Golem Ele vai utilizar um deck de P.E.K.K.A. de suporte com Foguetão e Tornado Que é a cara dele né mano Então, vamos tentar aí quem sabe fazer mais três vitórias Seria muito bom, mas vamos lá, o que rolar, rolou, vai pro ar E vocês vão ver aqui, beleza? Então, tá pronto aí Deco? Prontíssimo, Bruno Clash Então vamos lá, então o Deco tá aqui na frente Que tem uma barreira, tem uma TV gigantesca na frente aqui Mas é isso, vou chamar aqui Meu amigo Deco E vamos pra primeira, vamos lá, partiu É isso aí, já encontramos aqui nosso adversário Vamos então agora começar Ó galera, se eu falar menos é porque nós estamos nervosos Nervoso Focados Focados Focados, focados Vamos lá Ninguém começar né, ninguém começa Bom, vou colocar o Mega Servo aqui pra rodar Porque eu não tô com o Golem na mão Vamos lá Agora Hum Cemitério, será? Ah, pelo jeito Pelo Bebê Pelo É Pelo Golem ali poderia ser Mas eu já vi isso daí também rolando com Corredores Imagina se foi um corredor Ótimo golpe Ótimo golpe Vamos ver se vai dar Opa Zap Ah, lindo, lindo, lindo Finaliza Beleza Cara, tô com um Golem já Na hora que quiser Eu vou botar então Eita, ele veio pro outro lado Tá Tem que conseguir Boa Ó Tem o... Como ativar aqui Tem? Tem Consegue puxar velho Boa, 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 boa Perfeito, perfeito Vou botar o carrinho aqui atrás Tá ativado Vou botar aqui o Mega Servo Acabar com ele Se o carrinho colar Olha o carrinho colou Colou O carrinho colou Ah, eu vou mandar uma Pecona aqui Pecona ali O Golem vai pra torre Se conseguir, hein Vamos ver Ó, vai logo Acaba logo isso aí Meu amigo Opa, opa Veneninho ali de leve Passa, Pecão Passa, Pecão Ui, foi Zap aqui pra travar aquele Mega Servo Boa Boa Meu amigo teve que gastar, hein E a Peca vai pegar uma vez Deu Nossa, perfeito Perfeito Boa Um dano Dois, acabou Boa Belezura Tô com o Golem já criando aqui Se chegar lá, leva a toa Se chegar, leva Levou Os caras não vão defender Boa Tô com o Golem já na mão aqui Vamos andar, vamos andar Do outro lado Nove de lixia Cara, muito encaminhado pra gente É só a gente tomar cuidado Fazer tudo direitinho Que vai dar bom Vamos lá Combo perfeito Aí, carrinho de canhão Tá muito forte nesse modo, cara Essa é uma ótima dica pra vocês aí, cara Ele colocou Tem um pouquinho de tornado Boa Deixa eu ver Opa, opa Colocar meu lenhador lá na frente Pode mandar, pode mandar Pra acabar com aquele morteiro Nossa, ele não vai segurar isso aqui Mas nem ferrando Nossa, meu amigo Já era, mano Nossa Nossa, ele tá gastando pra caramba Já era essa torre Essa torre já foi Essa torre já foi Nossa, mano do céu Meu amigo Deu bom Confio que agora vai, hein, rapaziada Nove segundos Não tem como Vamos lá, mandar o gritinho aqui E... Já era, mano Primeira vitória já foi, hein, rapaziada É isso aí Já foi a primeira Tranquilizado Tranquilizado Tamo tranquilo aqui Tranquilão 4 barra 0 É isso Pronto pra outra, Lecão? Claro, meu querido Só bora Chamamos e vamos lá Mais uma Quem sabe aqui, então Vamos ver Vamos lá Sai com o gol ali na mão Ótimo, ótimo, ótimo Boa Vamos ver Opa, opa Não dá pra ativar Não dá pra ativar Isso daí Bota o gol ali na frente Na frente Na frente? Isso Será que vai passar? Vamos passar Ah Vai, 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 vai Vai, vai Zap, zap, zap Ah, atrasado Aqui, ó Tá ótimo, tá ótimo Vai, vai, manda a bala Vai, estou Nossa Vamos, vamos, vamos Nossa, uns três, uns três Nossa, que estrago, mano Mano Meu amigo Que estrago foi esse Isso, agora Eita, danado Tem que precisar da Valkyria Ah, pegou, pegou, pegou Valkyria, Valkyria, Valkyria Valkyria, Valkyria Junta tudo aqui Foi, foi, foi Defendemos, defendemos Nossa, não Nossa, tomou dano Mas vou Tá Eles vão passar na frente Mas Não, mas na próxima A gente já sabe o que ele tem Caramba A Valkyria vai ter que ficar Sempre guardada Pra esse momento, cara Não tem jeito Deixa o forseguinho bater aí Deixa ele vir Que ele morre pra cá Tá Que começo, hein Que começo Por o lenhador aqui Boa, ótimo, ótimo É, torre ajuda Ó, tem outro já Segura o seu aí Eu tenho carrinho também Se precisa Boa Vou botar outro carrinho Quem sabe vai no contra-ataque Forte aí E o lenhador fica vivo Meu amigo Olha aí Nossa, mano Agora azedou Tem que segurar agora, hein Complicado É esse Vou pôr aqui o veneno Pra tentar matar esse Esse magro Zap Não, vai conseguir matar aquela peca Boa Tá Tá É, as duas torres caíram As duas torres caíram Você tem o foguetão Se precisar pra finalizar Então já vamos pro outro lado Tá muito igual essa partida Tá bem disputada Valkyria Valkyria, ótimo, ótimo Perfeito Vai, vai, vai Acaba logo, acaba logo Mais um, mais um Boa, acabou Ótimo, ótimo Tá Deixa eu botar uma pecona aqui Você coloca o gole na frente Beleza Tem que ter a Valkyria sempre, cara Pro porquinho O porquinho tá muito forte Se deixar bater Dá muito ruim Pode botar o gole na frente, pessoal Já foi Deixa eles levarem a torre da esquerda Que não vai fazer o que ele tem É, não adianta Ó, eu tenho Foguetão e Tornado Seria maravilhoso Nossa Só puxar Mano do céu Uou Uou Meu amigo Que dano é esse Nossa, mano do céu Vamos, vamos, vamos Boa Nossa, que perfeito Perfeito, perfeito Olha como ela vai Perfeito, perfeito Nossa, mano Não tem jeito Não tem jeito Mano É só foguetão no outro lado Depois, hein Defende tudo, cara Defende Defender tudo Agora é só defesa Só defesa Já era, pode estourar Mais uma, rapaziada Não teve jeito Meu amigo Sem chance 5 barra 0 Show de bola Show de bola Confio, hein, rapaziada Se você confia também Coloca aí embaixo Hashtag Bruno Deco Quero saber, hein, mano Se você viu até agora Se inscreve aqui Deixa o seu like O canal do Deco Tá aqui na descrição Também, mano Vamos lá, Deco Sexta? Eu amo foguetão Foguetão e tornado Deu muito bom Na mão do fogueteiro, né, mano Bora Bora lá Vamos então pra sexta E vamos ver o que vai dar Vamos lá É isso aí Já sai com golem Se quiser também Bora lá Pega na mão Vamos ver o que vai fazer Se vai vir algum Mineiro, mineiro Todo mundo tá usando mineiro Nesse modo Já foi Pega nada Pega nada Vamos ver, vamos ver É isso aí, ó Foguetão vai ter que cantar solto Tornado, foguetão Ah, vai, vai O Tornado tá na rotação agora, velho Tem que cantar solto Tem um zapo, pelo menos Ixi, lá vem Vou botar esse veneno aqui, mano Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá uma zapada aqui Ótimo Boa, boa Vamos acabar com ele Boa, show Tá, tá bom Tá ótimo Deu pra segurar Deu pra ir pra cima um pouquinho Mata o arqueiro Marca o arqueiro Boa Matou, matou Aí, vai matar os dois Os dois mega servos Passe Acho que deixa, né Deixa, deixa, deixa Deixa Matar os dois Opa, opa Foi Boa Linda, linda, linda Bruno Tá, eu não tô com golem ainda Mas é a próxima carta já Pode mandar pé Pode mandar Porque aí eu vou com golem na frente lá Se quiser Vou botar o carrinho aqui E até chegar lá tem golem já Meu amigo Agora é a hora, hein Vamos ver É, tem Tem que segurar aí pra ver Ele vai jogar o Jaguar Infernal no golem Certeza Ai, caraca Demorou Não tinha lixo Cara, ó Tá, focou no Ah, foi do outro lado Foi do outro lado Nossa, nossa, nossa Vai estudar o golem mais Olha isso aqui Eu vou defender desse lado aqui Só pra não tomar dano de graça Ó Se a P.E.K.A. passar Meu amigo Será que ele deixa? Ô, Cedrinho Deixou Cadê a Elixir? Deixou Cadê a Elixir? Não tem como Vai cair aquela torre Nossa Ah, não Não vai pro porco não Aí, caramba Olha isso que eu tô falando Trava aqui Olha o lenhador do outro lado Lenhador do outro lado Não vai ter como defender agora não Manda, manda, manda Melhor, melhor Tá bom Olha a P.E.K.A. batendo na torre, mano Meu amigo Olha cada paulada É um choro Vamos aproveitar Vamos aproveitar Essa pressão aqui Fazer uma pressão Bora, bora Eu vou junto Eu só não vou com uma Valkyrie Vou deixar ela guardada Pra cá Pra baixinha lá Vamos lá Puxa tudo Junta pra foto Junta pra foto É, mano Não sei se Ó, bom Ótimo, ótimo Não, vamos Vamos, vamos aí Vamos aí Ó Eu tô sem tornado Tacei Entra do outro lado Tá zapado aqui Pra dar uma ajuda A gente vai perder A torre da esquerda Opa Não dá Aqui O chão O chão vai ser foda Não tem o que defender Ah, sai da torre Sai, sai, sai Sai, sai Não, meu Bateu Tá, vamos ter que segurar Essa torre aqui do lado de dentro Nossa, Bruno Azedou Porque ele vai vir com portes Daqui a pouco Eu não tô com a Valkyrie na mão Vamos lá, vamos lá Ih, ó Não tem nada Não tem nada Não tem? Ferrou Ah, segura, segura Não vai chegar Não vai chegar Segura, segura, segura Explodiu Não tomou dano de morte só Ó o lenhador lá em cima Ó Caraca, falta muito A gente vai ter que abusar em algum jeito Aqui, velho O que a gente faz? Eu tô com veneno Mas, mano, não vai adiantar lá Eu tô com golem Mas... Pressão, pressão à esquerda Com tudo, com tudo, com tudo Bora Vai Bom Tirar uma cavadora daqui Tomou um hit Ah, ele vai dar bola Tá bom, tá bom, tá bom Foi bem Cara, esse aqui tá muito complicado Deck aéreo pra gente É um dia a gente sofre um pouco mais Mas tá valendo Esse aqui deu pra gente ver Que ainda dá pra brigar Dá pra sair na mão Vamos continuar E vai dar bom, cara 5 barra 1 Eu acredito, Deckão Vamos continuar, mano Tá bom, tá bom É isso aí, rapaziada Quer saber como terminou tudo isso daí? Acompanha aqui no canal Se inscreve aí Deixa o seu like E fica ligado Porque depois A gente volta aí com o resultado Quem sabe a gente fechar aqui A gente vai trazer com certeza Nos dois canais Então é isso, galera Tamo junto Lembrando que o canal do Deck tá aqui embaixo Passa lá depois pra dar uma olhada No que a gente fez no começo, beleza? Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui